Vidal, como é que foi a batalha? Como é que ajusta a batalha? Qual foi o teu melhor gladiador nessa liga RSG, que é o rompimento do Arsangonense? Para mim não tem o melhor gladiador. Tem uma fase que o movimento ficou parado, mas de repente os niggas apareceram muito quentes. Então as batalhas estavam quentes, para mim todos são melhores e acho que nas próximas batalhas teremos a probabilidade de eleger quem são os melhores gladiadores. Ok, muito obrigado. 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 Obrigado.